Música Agora isso aqui é Piauí Deixa eu ver Piauí Não é? É, não, não Ainda não Aqui ó, na divisa Lá na frente da divisa Olha rapaz, cidadezinha no meio do sertão Graças a Deus em toda a cidadezinha Nem tem sinal de... Tem uma... Uma assembleia, né? Nem tem sinal de telefone aqui Aqui ó, clara e vivo Pregue que vencer a cor Pregue que vencer a cor Mas é justiça a caramba É, não, é, não Que a peste mais forma De vias a 5km Ó, caiu e piripirii Olha o outro aqui, ó Olha o outro aqui Isso aqui foi na inauguração E aí não era acostumado com asfalto E os motoqueiros Não é possível, moço Quarenta, já tinha metrô o baixo Rapaz Mas que acaba com os motoqueiros daqui do povoado Não sei como é que nessa curva não tem um Rapaz É o Eu pensei que era galinha É urubu Pensei que era galinha preta Olha o outro carro É o outro aqui É o outro aqui Tá, estamos chegando próximo ao litoral sempre assim Que cara A palavra é aprevisão A gente está na híria Puxar e se churro E aqui é assim É o resto do escopo Segue, segue reto Dá um jeito, porque é reto É reto, vai falar E essa praia? Deixa eu ver, não sei, não sei qual acho que vai Fiz ela estranha aí, ó Ah, que isso? Só pra ainda levar aqui, ficar passando a mão Mas... A gente sabe que há muito peça na cordóis Ah, é? Não precisava isso não, moço PI 232 CE ainda, é? CE Não, não PI 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 213 PI 213? Ah, porque o meu GPS está tão atrasado Ainda era 232 Não, PI 213 Ah, é... É 232 quando, olha Quando era terrão Agora é asfalto virou PI Ali naquele posto fiscal era diviso Ah, agora é... É Piauí Estado onde nasceu o Edilho Andrade Futuro administrador de São Amavaia Futuro administrador de São Amavaia Eu acho que é o Edilho Andrade Acho que é o Edilho Andrade Acho que é o Edilho Andrade Não, não Era lá Lá no posto policial Aguardo Ceará, aguarda a sua visita Estou desligando por aqui Mais na frente faço outro vídeo, beleza? Um abraço O Edilho Andrade O Edilho Andrade E aí Compreendo Terra Há, é, assim, eu vou ver Um abraço Um abraço Um abraço